Se você não acredita em você mesmo, quem que vai acreditar, cara? Sucesso é a pessoa não ter compromisso, eu diria. É a pessoa estar livre para fazer o que ela quiser, independente do que for. Se a pessoa chegou no ponto de não precisar responder a mais ninguém, o que é muito difícil, a pessoa atingir o sucesso. E aí eu estou falando todos os tipos de sucesso. Quando a gente fala sucesso, não é só sucesso financeiro. A pessoa está bem com tudo, está bem consigo próprio, bem com a família, bem com os amigos, não deve nada a ninguém, acho que isso é o sucesso. Então a sua definição é essa, liberdade, tranquilidade. Tem muita preocupação porque muita gente tem a agenda lotada, a loucura, nunca tem tempo para ele. Pode estar ganhando dinheiro, mas às vezes tem gente que nem ganha tanto dinheiro do que essa pessoa, mas se sente muito mais realizado que essa pessoa. Se a gente fosse definir hoje, de tudo que você passou, das dificuldades, problemas, confusões, o sucesso e tudo, por que você deu certo e muitas pessoas não dão certo? Qual foi o seu diferencial que as pessoas podem duplicar isso, copiar isso? O que você acha que foi o seu diferencial? Resumidamente, acreditar que vai funcionar. É a coisa mais clichê que as pessoas falam, não tem que acreditar. Mas comigo foi assim, eu tenho que falar a verdade. Comigo foi acreditar, porque eu passei por várias fases, inclusive por fases que todo mundo passa, de achar que não vai mais funcionar, caramba, olha só, os números estão realmente muito ruins, cheguei a pensar a desistir, cheguei a pensar o momento a desistir do meu canal inédito, porque os números estavam lá embaixo. Mas eu sabia que se eu continuasse, eu poderia sim vingar. Eu tinha outros meios, eu sempre imaginava lá na frente, caramba, vamos fazer porque pode acontecer isso aqui. Eu sempre dei mais uma tentativa, sabe, mais uma chance para mim mesmo. Tipo, caramba, espera aí, esse aqui não estava funcionando, vamos parar? Não, espera aí, deixa eu tentar mais por esse jeito. E se esse jeito não funcionou, eu vou dar mais um jeito, mais uma chance, é acreditar, é seguir em frente. Difícil, né, não é dar o primeiro passo, cara, tu dá o segundo, o terceiro, é continuar, é insistir. Eu sempre digo, as pessoas têm sim uma estrada cheia de obstáculo para seguir, porque o que você almeja está lá na frente, Mike. O que você quer alcançar está lá na frente. Só que as pessoas têm que passar pelos obstáculos que a vida vai mostrar para a gente, vai colocar na nossa estrada. O problema é quando a pessoa, sabendo que tem que passar por esses obstáculos, ou não sabendo, ainda coloca mais por ela mesma. Ou seja, não, isso aqui não vai funcionar para mim, ah, isso aqui funciona para os outros, aí isso é mentira, não funciona. Ou seja, ela quer alcançar aquilo, mas coloca obstáculo. Ela mesma coloca mais obstáculo para ela mesma passar. Isso acontece muito com todo mundo. Crença limitante, cara. É uma crença limitante que vem desde lá da família, né, da sociedade. Cara, é surreal e é tiro e queda. Todo mundo, pelo menos todo mundo que eu conheci, que atingiu o sucesso que a pessoa queria atingir, pelo menos o sucesso financeiro e tal, ela acreditou. Ela acreditou e foi indo, cara. A gente quer acreditar que vai dar certo. Não é com você não parar, foi, acreditou que vai dar certo. Não é muito, assim, muito, não é muito viajar, não, né? É um negócio simples. É simples, muita gente já acha, ah, o que é isso? Porque muita gente olha para o celular e fala, pô, como é que vai transformar isso aqui em dinheiro? Transforma, transforma, sim. Basta você acreditar e querer corretar. Basta acreditar e querer. Você falou agora que você pensou em desistir. Sim. Muita gente pode estar vendo a gente agora, que está desacreditada, está pensando em desistir, está com um momento difícil, está na... Está dormindo num lugar que não é agradável. Está na situação ruim, cara. Está lá embaixo. O que você, pessoa, pode falar para essa pessoa que está vendo a gente? Que tudo na vida é fase. Mas para a gente sair dessa fase, que a gente não está gostando, a gente tem que agir. As coisas só acontecem para quem faz. Não adianta você ficar inerte, achando que a jangada vai aparecer para você, alguém vai te tirar da enchente, né? As pessoas já estão tentando te tirar da enchente. Você que está querendo alguma ajuda divina. Cara, você tem que fazer por onde? E como que se faz por onde, Peter? O que eu tenho que fazer? Qual o primeiro passo que eu dou? Começa por aqui, ó. Se você está indeciso, começa por aqui, sabe? Coloca coisa aqui dentro, coisa... Enche de coisa, de letrinha aqui dentro. Como assim, Peter? Vai adquirir conhecimento. A internet está cheia de conhecimento. A tua estrada começa no conhecimento. A minha estrada, para eu chegar até aqui, o meu primeiro passo não foi quando eu construí meu primeiro site, não. Meu primeiro passo foi quando eu abri o primeiro livro para ler. a primeira informação que me fez chegar até aqui. E assim, o seu primeiro passo pode não ser nem a primeira página que você vai ler. Pode ser você pisando no chão, saindo da tua cama, indo em direção ao primeiro vídeo no YouTube para você assistir um conteúdo gratuito. Então, não tem muito o que falar, né, cara? É isso, cara? É isso, é você agir, agir. Você executar, correr atrás. Exatamente. Vai superar, é igual uma tempestade. Vai estar... E acreditar em si próprio, porque eu falo... Ela vai sumir uma hora. Se você não acredita em você mesmo, quem que vai acreditar, cara? Se você desacredita em você mesmo, ninguém tem mais obrigação nenhuma de acreditar em você. E aí tu tá num ciclo, tá preso num ciclo. Você tem que quebrar esse ciclo, começando você mesmo a acreditar em si próprio. Mô, Mô. 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 Mô.